Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio na data de hoje, mano Eu tô gravando esse vídeo dia 28 de junho Muita gente às vezes vem no vídeo, assiste e fala Ah, não encontrei a Ganvan no dia Aqui, não encontrei hoje, comenta aqui no vídeo Só que você tem que ver, galera, primeiro a data do vídeo, belezinha? Então já deixa aquele likezão Você tem que ver, ó, a data do vídeo que eu tô gravando Sempre eu falo no início do vídeo, dia tal que eu tô gravando Então hoje, as localizações só valem pra hoje, dia 28 de junho, belezinha? 28 de junho, o primeiro evento do traficante, mano Vai tá aqui no parque eólico, tá? Só você vir aqui perto desses ventiladorzão ali, ó Você vem aqui e vai encontrar ele bem aqui, ó Esse carinha que tá ali, ó, tá? Esse aqui é o primeiro Vou tá mostrando aqui a localização exata dele aqui É o próximo ao presídio, tá? Só você vir aqui, ó Chegando aqui perto aqui do parque eólico Aqui nessa parte aqui Você já vai encontrar aí Já vai aparecer no seu mapa ele, beleza? E já vamos pra segunda localização, então Beleza, galerinha? Estamos chegando aqui na segunda localização A segunda localização está aqui próximo a sua oficina É só você chegar aqui próximo a essa Los Santos Custom Aqui é número 3 ou atrás aqui da loja da Ponsum Pós número 2, tá? Nesse estacionamento aqui, ó Esse prédio aqui grandão aqui Que é tipo um shopping, sei lá Você vai entrar aqui nesse estacionamento Você vai passar por aqui, ó E aqui atrás vai estar aqui o traficante Ele tá bem ali Ah, esse aqui é o segundo na data de hoje, tá? Esse carinha que tá bem aí, ó Puxando um travisão, ó Esse aqui Vou mostrar a localização certinha aqui, ó Que você vê aqui, ó Bem no meio do mapa Que eu tenho aqui nesse estacionamento Você vai ter que vir por aqui E entrar aqui embaixo, tá? Aí você vai estar encontrando ele aí, belezinha? Então, essa é a segunda localização E já vamos direto pra terceira localização Beleza, galerinha? E a terceira localização do evento dos traficantes Tá aqui nesse posto aqui próximo a essa Los Santos Custom Aqui A Los Santos Custom que vai pro aeroporto É a Los Santos Custom número 1, galera Tá aqui atrás É só você entrar por aqui, ó Você vai vir aqui atrás da oficina E ele vai estar bem aqui, ó É esse carinha que tá aqui encostado nesse container aqui Pode ser que seja um homem ou uma mulher aí pra você Esse aqui é o segundo O terceiro não O terceiro traficante na data de hoje, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo No dia 28 de junho, galera Tá? Então aí você vai encontrar E já vamos pra localização da Ganvan, galera Vamos lá que a polícia tá vindo ali Vamos embora Beleza, galerinha? A localização da Ganvan Ela está aqui, tá? Vou te mostrar aqui pra vocês Aqui em Downtown do Uniwood Entrando aqui nesse local Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui o local certinho, ó Próximo aqui a loja de tatuagem aqui, ó Estúdio de tatuagem número 1 E próximo aqui ao Ammonation número 2, tá? Você vem aqui nessa rua Você vai entrar aqui embaixo Desse trem aqui Desse estacionamento Esse bagulho grandão Que tem aqui, né? Atrás de mim aqui, ó Você vai entrar aqui nesse estacionamento E a Ganvan vai estar aqui embaixo, tá? Só você chegar aqui Pra você estar comprando, né? Os seus equipamentos aí Que você precisa Lembrando que hoje Na data de hoje Da gravação desse vídeo Tem chave inglesa Canhão elétrico, né? Arauta internal Cruze militar Pistola vintage Pistola metradora Lança-mísse Teleguiado E SMG SMG tática, beleza? E aqui você vai estar encontrando A Ganvan Agora vamos pra localização aí Do baú do naufrágio Galerinha, pra estar Se você estiver coletando aí o sétimo Você vai estar pegando aí O traje da fronteira Vamos lá Belezinha, galerinha Já estou aqui No lugar Do localização aqui Do baú do naufrágio E vim de helicóptero Que foi mais rápido É aqui atrás dessa pedra, galera, tá? Se você chegar aqui, ó Isso aqui é uma praia, tá? Vem de lá, ó Porto Praia Vou estar abrindo o mapa aqui Mostrando pra vocês É aqui nessa pedra Aqui, você vê que nessa pedra é grande Tá? Vamos passar aqui por cima Aqui, aliás Aqui, ó Tá aqui o barco Já escuta aqui Já Quando você chega perto Você já escuta o barulhozinho Do sinozinho dele E é só coletar, mano E aí você vai estar Pegando 25 mil E desbloqueando A roupa do traje da fronteira Belezinha? Deixa o like aí Se você conseguiu Todas as localizações Beleza? E a localização certinha Aqui, ó Pronto Agora vou mostrar aqui pra vocês É aqui, ó Perto aqui de Palomino Highlands Highlands, né? Aqui, bem aqui nessa quininha Aqui, ó De frente pra essa ilha Aqui Você vem, ó Nesse meiozinho aqui E você vai estar encontrando Ele bem aqui Você vem por aqui Também dá Tem aqui o H Tem o C aqui Tem a Los Santos Custo Ah, o outro de carros Aqui é só você vir reto Você vai dar de frente Aqui com ele Belezinha? Então Deixa o likezão Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Ui